Vamos falar de Minas Gerais? O governo de Minas anunciou a instalação de uma unidade de aço verde aqui no estado. Pois é, o governador Romeu Zema está em Boston, nos Estados Unidos. Ele divulgou um vídeo em que anuncia investimentos de 573 milhões no estado, por uma empresa americana, na construção de uma unidade produtora de aço verde, na região de Coronel Xavier Chaves, no Campo das Vertentes. Pessoal, estou aqui em Boston, nos Estados Unidos, acompanhado do Tadeu Carneiro, CEO e presidente da Boston Metal, que está investindo em Minas Gerais 570 milhões de reais numa metalurgia revolucionária, que vai usar o rejeito das barragens que hoje são uma preocupação para o nosso estado. E que vai estar produzindo metal usando eletricidade, que no nosso caso é uma fonte de energia limpa. Então, aquilo que no passado nos preocupava tanto, as barragens, agora a Boston Metal estará minerando e tirando metal. Não é isso, Tadeu? É isso mesmo. Uma honra muito grande, porque nós estamos muito animados com esse investimento e com a aplicação da tecnologia pela primeira vez no mundo, lá em Minas Gerais, para recuperar rejeitos e criar valor. Então, é um prazer enorme tê-lo aqui. Nós acabamos de assinar aqui o memorando, que define a instalação dessa unidade em Minas Gerais, que será a primeira em escala industrial do mundo. Então, Minas Gerais terá essa produção revolucionária e com a quantidade de barragens que nós ainda temos de rejeitos, com certeza a Boston Metal terá aí atuação pelos próximos 50, 100 anos em Minas Gerais, tirando aquilo que hoje não tem nenhum valor. Então, vamos lá.